Fala galera, hoje é dia de... Terra X! É uma história da Marvel, idealizada por Alex Ross, escrita por Jim Kruger e desenhada por John Paul Leon no ano de 1999. Num futuro alternativo e distópico, praticamente todos os habitantes da Terra desenvolveram habilidades sobre-humanas. Ninguém sabe o motivo e isso acaba afetando a vida de todo o planeta, principalmente quando o ato, o vigia, fica cego. E precisa agora de um substituto que acaba descobrindo o real motivo da existência da humanidade. Essa é a Terra X. Terra X é uma história que se passa num futuro alternativo, ou seja, não se passa na linha do tempo oficial. Não afeta a cronologia, mas passa por toda ela. Não é necessária uma leitura prévia, mas tem muitas pequenas referências que quanto mais você conhecer a editora, mais você vai poder entender os detalhes. A HQ é contada numa ordem não muito cronológica, mas eu vou tentar passar por ela da forma mais linear possível, que eu acho que fica mais fácil pra entender. Então, durante a leitura mesmo, você pode perceber que algumas coisas contadas aqui aparecem antes ou depois. Só que antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois. E me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo muito mais sobre os bastidores do canal, sobre mais quadrinhos e sobre outros vídeos que vêm por aí. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. A história começa com Aaron Stack, número de série X51. Aaron foi criado por Abel Stack pra se tornar uma espécie de arma, mas na sua programação ele foi alterado pra se tornar basicamente um ser humano, com desejos, curiosidades, sentimentos e empatia. Assim, ele se tornou também um herói conhecido como o Homem-Máquina. X51 tem uma pele sintética que cobre todo o seu corpo, fazendo com que ele realmente se pareça com um ser humano, mas os seus olhos ainda são os de uma máquina. Certa noite, ele desperta com um portal e uma voz que pergunta se ele quer saber sobre os segredos e o destino da humanidade. Claro que com a sua curiosidade, Aaron diz que sim, e ao atravessar o portal, a sua pele é completamente destruída. Ele volta até a aparência de uma máquina. O portal levou X51 até a área azul da lua, onde existe oxigênio, e ali ele vaga tentando encontrar algo ou alguém que o transportou até lá. X51 encontra uma instalação, e ao entrar, vê numa espécie de tela gigante o rosto do ser que o convocou. Era o Ato, o Vigia. Terra-X se passa 30 anos depois do universo Marvel que existia naquela época. Era um futuro distópico. Acontece que muita coisa mudou, e nesse momento, o Ato repassa a X51 um pouco de como tudo chegou até aquele ponto. O Vigia estava lá quando tudo começou, quando os celestiais encontraram o planeta Terra ainda dominado por dinossauros. Todos acreditam que um grande meteoro se chocou com o planeta, e isso fez essas criaturas se tornarem extintas. Mas não foi bem assim. A Terra foi bombardeada pelos celestiais, e um grande pedaço dela foi retirado. Esse pedaço foi mantido no espaço em volta do planeta, se tornando a Lua. Os celestiais fizeram isso porque precisavam de um olho, um vigia, que registraria todos os eventos desse lugar. Os celestiais viram o desenvolvimento de uma nova raça nesse planeta. Era o ser humano. Então os celestiais pegaram essas criaturas e começaram a fazer experimentos. A primeira raça criada por eles foi um fracasso. Os deviantes. Agressivos demais. A segunda raça era a mais estável. Eram os Eternos. Mas deviantes e Eternos iniciaram uma guerra entre si, e isso significaria a destruição mútua. Assim, os celestiais resolveram adulterar o restante da raça humana que estava surgindo, mas dessa vez de forma gradativa. E pra isso, eles plantaram uma semente genética dentro da crescente raça humana. O propósito dessa semente celestial era pra que a humanidade evoluísse até o momento onde serviriam as necessidades dos celestiais. Esse processo de desenvolvimento seguiria o curso natural da evolução humana até que a humanidade cresceria ao ponto de se tornar a raça dominante. Acontece que outras raças alienígenas tiveram interesse no planeta Terra também, como por exemplo uma raça inimiga dos celestiais, os Kree, que durante um conflito contra os Skrulls encontraram o planeta e os seus humanos. Fazendo também pesquisas genéticas, os Kree acabaram aprimorando alguns seres, criando uma nova sub-raça pra que se tornassem um exército particular. Foi assim que surgiram os Inumanos. E com as névoas dos cristais terrígenas, eles despertariam novos poderes e habilidades. Mas os Inumanos não queriam ser peões nas guerras Kree. Assim, eles se tornaram independentes dos seus criadores e passaram a viver na escondida cidade de Yatlan. Os celestiais tiveram outras vindas ao planeta Terra, onde destruíram os Deviantes. Inclusive, essa destruição foi tão catastrófica na cidade Deviante de Lemúria, que afetou um continente muito próspero chamado Atlântida. Assim, deixando o lugar no fundo dos oceanos. O que resultou depois na criação dos Homo Mermanos, os Atlantes. Resultando, consequentemente, na origem do Namor, como eu mostrei no vídeo de origem, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Conforme a raça humana crescia e se desenvolvia, mutações começaram a surgir lentamente. Normalmente, eram desencadeadas por influências externas, como fórmulas secretas, no caso do Capitão América. Manipulação genética, no caso do primeiro Tocha Humana, ou por meios do ambiente, como é o caso do Namor. Só que acontece que essas mutações e saltos evolutivos não eram resultado de um acidente, como todos achavam. Esses fatores, esses acidentes, como a explosão de uma bomba gama ou a picada de uma aranha radioativa, acabavam acelerando a evolução da semente celestial. Todos os humanos tinham essa semente deixada pelos celestiais, e os acidentes a ativavam, resultando nos poderes dos super-heróis e super-vilões. Por exemplo, os mutantes eram aparentemente o curso natural da evolução da espécie. Mas a humanidade nunca soube disso, e passou a tratar com preconceito os seres com poderes sem um acidente. Por isso, o ódio contra o homo superior. O problema aconteceu também com os inumanos, porque a sociedade confundia as duas raças, e via apenas seres com habilidades inexplicáveis. Então os inumanos eram considerados mutantes, e consequentemente sofreram ódio dos humanos também. Só que algo aconteceu, e agora a Terra tava mudando. A semente celestial germinou, e o planeta inteiro foi afetado. Inclusive fazendo com que a raça não se reproduzisse mais. Não existiam mais novas crianças. Pro planeta Terra, é necessária a existência de um vigia. Alguém pra catalogar tudo. E o ato tava cego. Ele não sabe como, mas de alguma forma alguém fez isso com ele, e nesse estado ele não pode continuar. Faz 20 anos que isso aconteceu, e agora X-51 foi escolhido pra ser o seu substituto. Primeiro, o ato precisa convencê-lo que ele não é humano, independente da sua programação. Ele é uma máquina capaz de catalogar imensas quantidades de dados, e por isso ele seria perfeito se não tivesse os traços de humanidade como a sua curiosidade. Por isso, o ato vai ensiná-lo aos poucos, pra que de fato o X-51 se torne o vigia. Ali na lua, X-51 começa então a repassar os acontecimentos desse mundo. Desde a criação do Capitão América até as suas ações mais recentes, ele finalmente matou o Caveira Vermelha. Mas essa atitude o deixou em ruínas, e ele abandonou os Vingadores, compostos por Hank Pym, Vespa, Gavião Arqueiro, Feiticeira Escarlate e Mercúrio. Mas os heróis acabaram morrendo numa batalha contra o Homem Absorvente, que tinha assimilado parte da mente de Ultron. Enquanto isso, Reed Richards construía uma rede de energia usando depósitos de Vibranium. Isso iria resolver o problema da crise energética no planeta. Só que um problema com um dos reatores criou uma reação em cadeia, causando explosões por todo o mundo. E foi a partir desse momento que a população da Terra começou a mudar. A atmosfera parecia tomada, e o ser humano nunca mais foi o mesmo. Toda a população do planeta foi afetada, e todos receberam superpoderes. Os inumanos tiveram novas mutações, alguns outros seres tiveram efeitos colaterais, e o planeta passou a ser povoado por mutantes. A culpa disso foi atribuída às experiências de Reed Richards. E a vida de todos começou a mudar drasticamente. Houve escassez na produção de alimento, e as Nações Unidas começaram a retirar os suprimentos do mar, mas não houve conversa com Namor sobre isso. Sabendo que quem controlasse o suprimento de alimento controlaria o mundo todo, o Dr. Destino fez uma aliança com Namor e o convenceu a atacar a ONU. O Quarteto Fantástico surgiu pra impedir, e num acesso de raiva, Namor matou Johnny Storm, o tocho humana. Nesse instante, Franklin Richards, o filho superpoderoso de Reed e Sue, não suporta ver a morte do seu tio, e deseja que Namor queime sem parar. Então, é o que acontece. Metade do seu corpo entra em combustão no contato com o oxigênio. A culpa da morte do tocho humana recai também no Dr. Destino, mas ele dizia que sabia o que realmente causava as mutações, e que ele tinha uma cura. Mas sem deixá-lo falar, com ódio pela morte do seu irmão, Sue Storm parte pra cima do Dr. Destino, que tenta fugir, mas acaba causando uma explosão que o mata, e leva também a vida da mulher invisível. A esposa de Reed Richards morreu, levando uma parte da vida dele. Reed abandonou coisa, e o antigo Quarteto Fantástico não existia mais. Assim, ele partiu pra Latveria, no castelo do Dr. Destino, onde buscava por redenção, procurando uma solução pras mutações que supostamente ele próprio causou. Pra entrar no castelo, Reed usou o uniforme do Dr. Destino pra que ele não fosse atacado pelos robôs de segurança. E isolado ali, tentando encontrar algo pra ajudar a humanidade, triste pela morte da sua esposa, Reed Richards acaba se tornando o novo Dr. Destino, se transformando no líder da Latveria. Sem o Quarteto, Ben Grimm, o Coisa, se casa com a sua namorada de longa data, Alicia Masters, que era cega, mas agora tinha poderes de dar vida às suas esculturas de barro. Inclusive, ela cria figuras pra ajudá-la na sua casa, com as formas das antigas versões dos heróis do seu mundo. Juntos, os dois tiveram dois filhos, Buzz e Chuck, ambos com a aparência como a do pai, e provavelmente também eram criações dos poderes de Alicia. Só que, não só o Quarteto Fantástico foi afetado com o tempo. O Hulk se casou com Betty Ross, mas ela morreu envenenada pela exposição à radiação gama dos inimigos do Hulk, porque foi descoberto que eles irradiavam essa energia, enquanto o Hulk continuava absorvendo os raios gama. Por isso, ele sempre esteve em constante evolução, chegando agora ao ponto de viver separado da sua forma humana. Bruce Banner surgiu como uma criança cega, que via através dos olhos do Hulk. E ele manteve a inteligência que tinha antes, então ele guiava a criatura que era agora totalmente irracional. O Capitão América, agora velho, amargurado e zangado, ainda continua como vigilante, e é visto como uma relíquia de uma época de ouro dos super-heróis. Agora, ele usa uma bandeira como uniforme, e o A que antes tinha no capacete, é uma marca na sua própria testa. O Homem-Aranha Peter Parker não tem mais a força de antes, principalmente depois da morte de Mary Jane e da sua identidade ter sido exposta ao mundo. Ele deixou de ser a figura otimista e alegre para se tornar totalmente amargurado e pessimista. A sua filha May Parker se uniu ao simbionte Venom, só que ela ainda mantém o controle da criatura, se tornando a Garota-Aranha. Luke Cage agora é um policial em Nova York. Matt Murdock, o Demolidor original, morreu. E agora existe um outro homem que usa esse título, sendo um artista de circo que desenvolveu a habilidade de não sentir dor e de não morrer. Ele atua ao lado de um grupo de novos mutantes. Solaris se tornou o Imperador do Japão. Colossus se tornou o Governante da Rússia. O Capitão Britânia governa a Inglaterra, com alguns guardas e um cavaleiro negro em específico, que basicamente não fala por algum motivo ainda desconhecido. O Pantera Negra sofreu mutações e se torna um híbrido de humano e felino, tornando Wakanda num refúgio para outros como ele, os batizados Animan. E ele governa ao lado da sua esposa, Ororo, a Tempestade, inclusive tendo o Fera como seu cientista pessoal. Com a destruição de Washington na luta do homem absorvente contra os Vingadores, as indústrias Osborn, pertencentes a Norman Osborn, o Duende Verde, que inclusive desenvolveu uma mutação que o deixou com o rosto de um duende mesmo, é quem assume o controle da produção de alimentos do país. Isso lhe dá o poder que o Doutor Destino e o Namor tanto desejavam, e ele se torna o presidente dos Estados Unidos. Mas a maior ameaça é Benny Beckley, o filho adolescente do antigo herói chamado Cometa. Benny ganhou a habilidade de controle mental. Quando ele manifestou seus poderes, uma onda de energia psíquica extremamente forte foi emitida, e isso afetou e matou todos os telepatas do mundo, incluindo o Professor Xavier, Emma Frost e Jean Grey. A partir daí, ele passou a usar uma caveira vermelha como seu símbolo, se chamando apenas de Caveira. Com o Professor Xavier morto, os X-Men se separaram. Wolverine se casou com Madeleine Pryor achando que era Jean Grey, e agora eles vivem obesos e infelizes. Enquanto os outros foram todos afetados de diversas formas. O Homem de Gelo passou a derreter constantemente, vivendo agora solitário no Polo Norte. O Anjo perdeu a sua fortuna, e agora passou a agir como um real Anjo da Guarda, levando uma vida de filantropia. E o Ciclope passou a vagar sem rumo, tentando adotar uma vida mais próxima do normal, ainda na esperança de ver Jean Grey mais uma vez algum dia. O único dos antigos heróis que não sofreu nenhum tipo de mutação foi Tony Stark, o Homem de Ferro, que ao perceber o que estava acontecendo aos seres humanos, se isolou num refúgio esterilizado de onde nunca mais saiu. Ele nunca mais entrou em contato direto com o mundo externo. Dali, depois da morte dos seus antigos companheiros de equipe, Tony criou os Vingadores de Ferro, armaduras feitas na figura dos heróis que integraram a mesma equipe antes morta, só que agora eram liderados pelo Visão. E outro antigo integrante dos Vingadores ainda vivo é Thor, mas Loki conseguiu enganar o Jean, fazendo ele alterar o seu filho, transformando Thor numa mulher. Tudo isso é basicamente uma contextualização do universo de Terra-X, que é contada durante a história, retratando o passado e o presente desse novo mundo. Enquanto isso, vai acontecendo diversas conversas entre o Ato e X-51, onde o antigo Vigia tenta quebrar o espírito do robô. O Ato sabe que, pra fazer esse trabalho, o Vigia não pode ter apegos emocionais, ele não pode interferir no planeta e nem questionar o que acontece com ele. Deve apenas observar. Mas X-51 comenta que o próprio Ato já interferiu. Como por exemplo, quando Galactus surgiu na Terra pela primeira vez, e foi ele quem levou Reed Richards até o Nulificador Total, a arma que espantou o devorador de mundos dali, e salvou o planeta. Mas, sem revelar muito, o Ato diz que existem assuntos mais importantes na Terra do que só a humanidade. E, rapidamente, muda a atenção. Assim, X-51 começa a observar os acontecimentos atuais. Uma praga alienígena chamada de Hydra surgiu em Nova York, onde tentáculos se ligavam a hospedeiros e os controlavam como se estivessem dominando as suas mentes. Muitos heróis já morreram em conflitos contra a Hydra, como, por exemplo, a She-Hulk. E o Falcão, por exemplo, agora, era um dos manipulados. Pelas ruas de Nova York, o Capitão América combate essa criatura ao lado do seu novo parceiro, Wyatt Wingfood, agora chamado de Asa Vermelha. E até mesmo Tony Stark envia os Vingadores de Ferro pra luta. O problema acontece quando o Capitão tá quase desistindo de continuar, mas ele percebe um símbolo que o faz se levantar. Um dos assimilados tinha uma espécie de pano no rosto que o Capitão pega e ataca mais violentamente por causa dele. O pano tinha um símbolo. Uma caveira vermelha. O Capitão fica horrorizado que alguém tenha tomado o símbolo do seu maior inimigo. Então ele parte atrás desse novo caveira. Na sua busca, o Capitão encontra uma espécie de sociedade vivendo na Califórnia, onde existe basicamente um exército de ex-super-heróis e vilões que estão sendo controlados mentalmente, servindo ao Caveira. O Caveira consegue controlar qualquer um que chegue próximo a ele. Assim, ele criou um trono com o resto de Mordok e ordena que os seus servos o carreguem. Dando ordens, ele vai reunindo cada vez mais súditos, como por exemplo quando envia a Dama de Ferro pra captura do Namor, fazendo até mesmo o Príncipe Submarino trabalhar pra ele e se curvar aos pés do novo vilão. O Capitão parte pra enfrentar o garoto por ter tirado a liberdade dessas pessoas. Mas o jovem Caveira não se importa. Ele quer o controle total de todos os Estados Unidos da América. Quando o Capitão se aproxima pra atacar, um novo aranha surge usando teias que geram pesadelos nos seus inimigos, afetando o Capitão, afastando ele dali. Nesse instante, o Asa Vermelha é controlado também e se une ao exército inimigo contra a sua vontade e ataca o Capitão América, que acaba ficando bastante ferido. Mas pra humilhá-lo, o Caveira diz que, já que ele preza tanto pela liberdade, ele não tem interesse em controlá-lo, porque o Capitão América já nem sequer valia a pena. Enquanto isso acontecia, os inumanos surgiram na Terra depois de um período vagando pelo espaço, porque algo os deixou aterrorizados, forçando-os a voltar atrás de ajuda. Mas pra todos, o motivo da volta era que Luna, a filha de Cristal e Mercúrio, iria se casar com o filho de Medusa e Raio Negro. De primeiro momento, quando os humanos começaram a sofrer mutações, os inumanos não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então ao retornar, agora, eles buscam algum conhecido e partem até a casa de Ben Grimm, o Coisa. Ali, ele explica aos inumanos o que houve com o planeta, e que Reed Richards se mantinha ainda isolado no castelo do antigo Doutor Destino, na Lativéria, porque ele já não se sentia mais como um herói. Assim, o grupo se teletransporta pra lá. No castelo, ainda se lamentando e se culpando pelo que aconteceu aos humanos, Reed lhes conta o que houve, e como seus experimentos com Vibranium falharam. Nesse momento, os inumanos se espantam, e Medusa conta que o real motivo de voltar pra Terra e pedir ajuda, é porque nas suas expedições pelo universo, eles encontraram os restos de um planeta destruído. Karnak analisou o que poderia ter acontecido, e deduziu que houve algum tipo de instabilidade do núcleo causado por Vibranium. E isso provavelmente iria acontecer com a Terra também. Ou seja, X-51 seria o vigia que observaria o fim do mundo. Medusa quer encontrar os outros inumanos do planeta, mas vai ser difícil com todos esses mutantes que surgiram na Terra. Nesse momento, Luna, que ainda não tinha sido exposta às névoas terrígenas, começa a passar mal. Era, na verdade, sem explicação ainda, o início da sua transformação inumana. Reed Richards diz que existe algo que ele possa fazer pra encontrar o povo de Medusa e de Raio Negro, usando a tecnologia Cérebro do Professor Xavier, que era usada pra visualizar no meio de um povo quem tinha o gene X ou não, encontrando assim mutantes. Mas como agora os mutantes são a maioria, ele só precisa reverter essa tecnologia pra encontrar os que não têm o gene. Essas pessoas seriam os inumanos. Assim, usando o teletransporte de Medusa, Reed vai até um abandonado Instituto Xavier e recupera o Cérebro, partindo dali até Nova York agora, na casa do seu amigo e ex-companheiro de equipe, Ben Grimm, o Coisa. O Coisa fica muito feliz em rever Reed, mas ele tinha ido até lá porque mantinha alguns equipamentos e anotações na casa de Ben. Reed tinha mapeado o Cérebro do Professor Xavier quando ele ainda estava vivo. E com esses exames, Reed percebeu o padrão do seu Cérebro e usando a sua habilidade de se alongar pela primeira vez em anos, Reed basicamente estica o seu Cérebro pra combinar com o do Professor Xavier, podendo assim usar a tecnologia localizadora de mutantes. Enquanto isso, um Capitão América desanimado e sem esperança é deixado sozinho quando Caveira avança pra outra parte com seu exército de super seres. Logo depois do enfrentamento dos dois, surge o novo Demolidor dizendo que quer acompanhá-lo porque ele também quer acabar com a influência do Caveira nas pessoas. E mesmo o Capitão ficando com receio, já que o seu parceiro costuma não sobreviver, fazendo referência ao Bucky, esse Demolidor não consegue morrer e é exatamente por isso que ele vai acompanhá-lo. O Demolidor tá ali com o grupo de mutantes que trabalhava com ele no circo e ao vê-los, o Capitão diz pra que essa equipe vá até Nova York e procure por Scott Summers, o Ciclope. Assim, eles vão e o encontram. Então ao explicar quem são e que foi o Capitão América que os enviou, o Ciclope não pode negar algo a quem já foi o maior herói do seu país. Assim, ele veste aquela equipe com uniformes do antigo Instituto Xavier e passa a treiná-los numa sala de perigo improvisada num armazém abandonado, onde eles vão se tornar uma nova geração de X-Men. Em outra parte, Bruce Banner tava tendo sonhos estranhos onde vê o falecido Capitão Marvel como sendo todo um universo. E ao ver o nosso sistema solar, ele não encontra o planeta Terra, como se ele tivesse sido destruído. Assim, Bruce, cavalgando o incrível Hulk, surge no Santum Santorum, o lar da agora Maga Suprema, Cleia. Cleia é basicamente sobrinha de Dormammu, mas também foi aprendiz e amante de Stephen Strange, o Doutor Estranho. O corpo de Stephen é mantido ali, mas acontece que a sua forma astral, a sua alma, tinha morrido. Por isso, ela agora era a Maga Suprema. Bruce Banner sabe que existem reinos, incluindo o da morte, então ele quer que Cleia o ajude a chegar lá onde poderia encontrar Marvel e perguntar se aquelas visões são uma mensagem ou só um sonho qualquer. Cleia aceita ajudá-lo, mas a Thor também vai participar disso para saber se de fato pode acontecer a destruição do planeta. Como quem entra no Reino da Morte tem a sua alma perdida, o Hulk vai ser enviado, porque a alma da criatura é na verdade o próprio Bruce Banner. Assim, o Hulk não ficaria preso lá. Então, ao chegar, é mostrado que o Reino da Morte é parecido com o mundo dos vivos. A diferença é que todos que estão ali vivem num conflito eterno entre o bem e o mal, sem saber que estão mortos. E ali, Bruce, guiando o Hulk, não consegue encontrar Marvel, mas encontra a forma astral do Doutor Estranho. Stephen lhe conta que Loki é um monstro desprezível, mas que ainda pode ser útil e pode ajudar na salvação da Terra. O problema é que ele e a mulher que o matou são aliados. Nesse instante, Cleia parece perder o contato com o Hulk e a Thor corre para buscá-lo, mas isso deixa Bruce Banner sozinho com ela, a mulher que matou Stephen Strange. A própria Cleia foi quem atacou o Doutor Estranho para se tornar a Maga Suprema e também porque na realidade amava Loki. Mas Loki era traiçoeiro e sabia que Thor voltaria com o incrível Hulk e atacaria Cleia. Então, quando ela pede a ajuda do seu amado, Loki já tinha sumido dali. Enquanto isso acontecia, Reed Richards deixa a casa de Ben Grimm com o cérebro e logo em sequência é o Capitão América que surge na casa do Coisa. Ele tinha ganhado ânimo ao ver que ainda existiam heróis dispostos a lutar contra o Caveira. Assim, ele parte atrás de aliados, indo com um novo demolidor e o grupo agora já treinado de novos X-Men na casa do Coisa onde ele lhe pede ajuda. Mas Ben Grimm não vai deixar sua família nesse momento. A ajuda que ele pode oferecer é o transportador dos inumanos que Reed deixou ali. Com isso, o Capitão pode ir atrás de outros e pede o máximo de ajuda possível para criar um exército e combater o Caveira. O Capitão conversa com Tony Stark que envia os seus Vingadores de Ferro, mas que são destruídos pelo garoto, já que ele não podia manipular um robô sem consciência. A filha do Homem-Aranha parte para a luta também, mesmo contra a vontade do pai, só que ela é pega pelo Caveira para integrar o seu exército, deixando Peter Parker totalmente apreensivo. O Capitão continua pelo mundo e pede auxílio ao Colossus na Rússia, aos Solares no Japão e ao Capitão Britânia na Inglaterra. O único que não o ajuda por não querer se intrometer com o povo do exterior é o Pantera Negra. Mesmo assim, reunindo um grande grupo, o Capitão parte para a batalha. Só que acontece que o Caveira já tinha conseguido o que queria. Ele tinha chegado com o seu exército até Nova York, onde ficava o gabinete de Norman Osborn numa de suas empresas, o declarado presidente dos Estados Unidos. E com a sua manipulação, o Caveira o mata, jogando-o da janela do seu prédio onde ele fica preso pelo pé numa bandeira norte-americana e morre com o pescoço quebrado durante a queda, assim como ele tinha matado Gwen Stacy anos antes. Agora, o Caveira era o novo presidente dos Estados Unidos, só que isso não era o bastante. Ele queria agora dominar todo o planeta. Então, com um número de súditos muito maior, quando o Capitão América surge com os seus aliados, eles são facilmente manipulados pelo Caveira, o que acaba só aumentando o seu exército, frustrando mais uma vez os planos de Steve Rogers. O único que o Caveira não consegue dominar é o Hulk, porque a criatura não tem consciência, mas isso não faz diferença para ele, porque ele consegue dominar o pequeno Bruce Banner. Todo o mundo seria dominado pelo vilão de qualquer forma, só que, sinceramente, essa não era a maior ameaça da Terra. Acontece que Reed Richards fez uma descoberta. Andando pelas ruas com o cérebro, ele percebe que as pessoas agora com poderes pelo planeta inteiro não eram mutantes como todos achavam, eram, na verdade, inumanos. Durante todos esses acontecimentos, o X-51 ia sendo ensinado cada vez mais a perder a sua humanidade, tanto que o ato o obrigou a apagar a sua personalidade da sua programação. Só assim, o vigia poderia fazer as revelações mais impactantes ao seu aprendiz. Acontece que o X-51 o enganou e ele não tinha apagado nada. Era tudo fingimento. Ele ainda tinha pensamentos e sentimentos humanos, mesmo sendo um robô. Assim, quando o ato lhe transferiu todas as informações que queria, X-51 percebeu o tamanho da real ameaça. Nesse momento, na Lua, John Jameson, o filho de J. Jonah Jameson, surge também. Ele estava por ali o tempo todo observando a movimentação, só que John viu uma enorme nave ou embarcação que se dirigia para a Terra nesse instante. Algo tão imenso que seria capaz de destruir todo o planeta. Por isso, ele decidiu aparecer naquele local e avisar o vigia sobre a ameaça. John era um astronauta que acabou se tornando um homem lobo e a luz do luar o transformava, mas ali dentro da instalação ele era um homem normal por enquanto. É nesse momento que o X-51 fica sabendo da real ameaça da humanidade que ele abre um portal para a Terra deixando John e o vigia sozinhos por enquanto, porque ele sabia que o real perigo não era o caveira ou algum ser humano. O real perigo eram os celestiais. X-51 chega na Terra pelo portal ao encontro de Reed Richards. O robô explica quem ele é e qual é o seu papel como novo vigia. Então, nesse instante, ele mostra a Reed o real propósito da humanidade. Os seres humanos são anticorpos. A humanidade foi alterada com a semente celestial exatamente para evoluir e servir a eles. Quando houve aquela retirada de um pedaço do planeta no início dos tempos, aquilo não foi só para criar a Lua. Isso serviu também para implantar uma semente no próprio planeta. No núcleo da Terra germinava um novo celestial e a humanidade serviria só para protegê-lo até que ele estivesse pronto para acordar. Os seres humanos foram alterados exatamente para proteger a Terra de invasões externas como os Skrulls ou os Kree. A humanidade é um anticorpo criado para proteger não só um planeta, mas sim um futuro celestial que se desenvolvia ali no seu núcleo. É assim que eles se reproduzem e é por isso que os seres humanos existem. A luta contra vilões inconscientemente não era só para salvar a Terra e sim para salvar o celestial que estava crescendo no interior do planeta. Toda a história da Terra já era pré-programada como se todos os pensamentos das pessoas já tivessem sido plantados ali e existiam apenas porque a semente celestial as fazia terem ideias que as levavam a agir como os celestiais desejavam. Só que independente de qualquer coisa quando o embrião nascesse a Terra consequentemente iria ser destruída. Enquanto essa revelação era feita na Lativéria ainda Luna ia se transformando cada vez mais o seu corpo se tornava um casulo de onde sairia como inumana mas nesse meio tempo Medusa pensa o que realmente pode ter acontecido já que ela não foi exposta às névoas terrígenas e é aqui que temos outra revelação. Maximus o irmão louco do rei Raio Negro criou uma arma que iria explodir bombas de névoas terrígenas pela atmosfera da Terra assim despertando todos os inumanos adormecidos de uma só vez. No passado ele enfrentou seu irmão e Medusa porque isso afetaria também toda a humanidade só que nesse combate Maximus matou o Dentinho e por isso Medusa o matou. O que está acontecendo agora ao mundo com essa alteração nos seres humanos é muito parecida com o que Maximus queria fazer mas ele não poderia ter acionado a bomba já que tinha morrido. Nessa época os inumanos começaram a sair de Atlan e a surgir no mundo onde foram perseguidos e assassinados pelos humanos que acreditavam que esses seres eram mutantes também. Então a família real decidiu deixar o planeta para encontrar um lugar melhor para o seu povo mas Raio Negro não podia deixar a sua raça sofrer o preconceito que sofriam enquanto eles ainda estavam fora. assim Medusa deduz que o seu marido teve que agir com uma medida extrema. Foi Raio Negro quem acionou a arma de Maximus. Foi ele quem explodiu a bomba de névoa terrígena que afetou toda a atmosfera do planeta e causou isso usando explosões nas estruturas de vibranium de Reed Richards porque ninguém poderia saber o que realmente tinha acontecido. A névoa alterou tudo despertou os inumanos dormentes a alteração na atmosfera fez os já existentes ficarem mais fortes ainda só que isso afetou a semente celestial na raça humana o que causou essa evolução deixando todos na terra com poderes. Raio Negro deu as mesmas condições para todos todos no planeta eram iguais agora acabando com o preconceito de raças. O problema é que se todos tinham poderes todos poderiam fazer o que quisessem e é por isso que o mundo deixou de produzir alimento por exemplo e entrou nessa crise atual que se agravou cada vez mais até o ponto em que o Caveira estava prestes a dominar tudo. O Raio Negro só queria o bem do seu povo mas condenou todo o planeta. Nesse momento Reed Richards chega na Lativeria com o X-51 e Medusa lhe conta a descoberta mostrando que a culpa não tinha nada a ver com o Vibranium como ele pensava antes. Reed conversa com o Raio Negro a sós e entende que ele só queria ajudar mas agora para se redimir Raio Negro está disposto a lhe fazer um favor. Nesse instante com todas as sementes germinadas os Celestiais estavam de volta na Terra eles eram os reais culpados de alterar a humanidade. Mas Raio Negro vai se sacrificar ele vai para cima das criaturas e ele é a única esperança dos humanos agora. Enquanto isso Reed e X-51 partem de volta para a Lua para a presença do Vigia e ali Reed diz que sabe quem deixou o ato cego. O homem que fez isso não queria atacar o Vigia por ódio ou algo do tipo ele queria esconder os seus atos porque ninguém poderia saber o que ele tinha feito. Um homem silencioso que viveu a vida toda calado. Alguém que conhecia a área azul da Lua que já viveu ali e que por isso conseguiu pegar o ato desprevenido. O homem que o deixou cego foi o Raio Negro. Nesse momento os Celestiais chegam próximo da Terra e o Rei dos Inumanos parte para a sua redenção. Ao se aproximar das criaturas gigantescas com todo o poder da sua voz Raio Negro grita o mais alto que pode usando o seu poder para afetar até mesmo a um Deus. Só que nesse instante Raio Negro morre. Enquanto isso acontecia na Terra o Capitão América ainda lidava com o Caveira. Nesse momento o próprio Peter Parker mesmo fora de forma decide que já chega de se lamentar. Tava na hora de agir e ajudar a salvar sua própria filha. Então ele se alia ao Capitão contra esse grupo de descerebrados. Só que esse comentário faz o Capitão perceber que o Caveira não controlou o Hulk porque ele não tinha consciência. Assim como os Vingadores de Ferro do Tony Stark porque eles eram robôs. Então ele precisava de um jeito de ter um exército que o Caveira não pudesse controlar. É nesse instante que o Capitão pede ajuda a Alicia Masters a esposa de Ben Grimm porque ela podia dar vida às esculturas de barro ou seja criar formas de heróis sem uma consciência. Assim usando esses seres o Capitão parte pro combate pela última vez. Só que o ponto aqui não é que essas esculturas sejam superpoderosas mas sim que elas tem a figura dos heróis. Desse jeito se passando por uma escultura dele próprio o Capitão América consegue se aproximar do Caveira sem que ele pudesse perceber assim não sendo controlado e bastava só um contato pra que o herói conseguisse acabar de uma vez por todas com todo o terror. Sem escolha nesse instante o Capitão América mata o Caveira. Algo que antes era impensável com a situação que o mundo tava com a falta da liberdade medidas extremas precisaram ser feitas. Assim todos os controlados pelo Caveira finalmente ficam livres. Mas independente disso o mundo tava próximo do seu fim porque os celestiais tinham chegado ali. As criaturas imensas voltam pra ver a sua criação mas Tony Stark já tinha consciência sobre os celestiais e o refúgio que ele vivia não era apenas um prédio ou algo do tipo. Era na verdade uma armadura gigantesca enterrada que seria capaz de enfrentar até mesmo um celestial. E a pedido de Reed Richards Tony parte pro combate. A luta é intensa e o Homem de Ferro consegue até afetar alguns dos gigantes mas pra tentar enfrentá-los de verdade ele precisaria causar muito mais dano. Assim Tony causa uma grande explosão só que em vez de destruí-los Tony acaba se sacrificando. Isso só atrasou um pouco os celestiais mas a ação de Tony Stark foi o bastante porque nesse instante surge alguém o ser que ouviu o chamado de raio negro. Aquele último grito antes de morrer não foi pra atacar os celestiais foi como o último chamado de socorro pra que esse ser surgisse agora. E a partir daqui essa não era mais uma batalha de homens era uma batalha de deuses porque Galactus chegou na terra. Na lua o ato conseguiu colocar John Jameson contra X-51 e Reed Richards e lhe deu o nulificador total pra que os obrigasse a parar o que estavam tramando. Acontece que o Vigia é um agente dos celestiais ele foi colocado ali exatamente pra vigiar a cria deles a semente que germinava no núcleo do planeta. O Vigia sabia que um dia esse celestial despertaria e que a terra seria destruída e sabia o motivo da existência dos humanos tanto que quando Galactus surgiu pela primeira vez o Vigia fez o mesmo ele deu o nulificador pra Reed Richards porque o ato queria evitar a destruição do planeta. O vilão da história não era Galactus o devorador de mundos apenas se alimentava dos planetas que os celestiais tinham implantado a sua semente Galactus era um controlador da raça ele sugava a energia dos locais pra que a semente celestial não se tornasse dominante em todo o universo por isso o Vigia tinha ajudado a combatê-lo a sua intenção em salvar a terra era pra salvar a cria dos celestiais nesse instante a luz da lua torna Jameson em lobo deixando a arma pra trás enquanto na terra Galactus iniciava a construção de suas máquinas e o surfista prateado e Chalabal a sua esposa o protegiam outros seres que odiavam os celestiais se manifestam agora na luta também como por exemplo Namor que acaba obviamente sendo quase inútil no processo o surfista e Chalabal também morrem os celestiais eram extremamente poderosos mas Galactus sabia que podia combatê-los ele finaliza sua construção e com um imenso poder tirando energia dele e do próprio planeta da própria cria celestial Galactus ataca e começa a destruir os deuses gigantes a batalha é bastante intensa mas outros deuses menores surgem para ajudar a salvar a terra também surgem nesse combate os asgardianos acontece que a origem dos asgardianos é muito peculiar também eles eram na verdade uma raça alienígena de transmorfos seres pouco catalogados pelos vigias que na verdade transcenderam eles eram organismos sem identidade nem definição própria e quando surgiram na terra os nórdicos os viram como deuses isso foi dando e moldando a personalidade deles ou seja os nórdicos viam Odin como o pai de todos então ele se tornou o pai de todos os humanos viam Thor como o filho mais poderoso e bondoso então ele se tornou isso Loki era feio e malvado e assim foi é a humanidade que molda o que os deuses são eles só são divinos porque os seres humanos os veem dessa forma e Loki percebeu isso ele tentou dizer isso a todos os deuses mas ninguém ouviu então Loki se matou pra ir pro reino de Hela porque ele sabe que não morreria de verdade o reino de Hela tem os mortos porque as pessoas pensam que é assim que funciona então é assim que é e ali ele consegue convencer os asgardianos que se o planeta terra for destruído se os seres humanos morrerem a visão de que eles são deuses também morrem ou seja os asgardianos não existiriam se os humanos não existissem e é por isso que todos eles surgem agora prontos pra batalha Galactus e os asgardianos começam a superar os celestiais porque os gigantes não podem destruir Galactus não pelo nível de poder mas sim porque Galactus é uma peça fundamental do universo e matá-lo iria desbalancear o cosmos se os celestiais fizessem isso eles seriam julgados pelo tribunal vivo por isso eles se cansam e deixam o planeta terra de lado de uma vez por todas uma ameaça tinha sido neutralizada mas Galactus ainda estava ali com fome e seguindo a sua natureza o natural agora seria devorar a terra e o embrião celestial que se desenvolvia ali no seu núcleo então de qualquer forma o planeta seria destruído é nesse momento que Reed Richards entra em ação e chama a atenção de Galactus Reed há algum tempo atrás salvou a vida de Galactus e ele poupou a terra e Reed transformou Galactus numa estrela então esse ser na sua frente agora não era o Galactus original era outra pessoa Reed diz que foi ele que o chamou ele quem pediu para que o raio negro gritasse por ele e pede para que Galactus tire seu capacete para que conversem melhor acontece que esse ser esse deus era na verdade o seu filho Franklin Richards assim como toda a humanidade Franklin nasceu com a semente celestial só que o seu poder se manifestou extremamente rápido por isso desde bebê ele já era super poderoso acontece que o surgimento dos poderes é um dos estágios da evolução humana pretendida pelos celestiais só que existia o último estágio assim como aconteceu com outra raça que depois chegou na terra e se tornou os deuses nórdicos os asgardianos o último estágio da evolução é o nível de transcender de transmutar nesse ponto os seres humanos se tornariam o que acreditam que sejam e Franklin acreditava que era Galactus o nome que ele foi chamado foi Franklin mas nessa conversa com Reed ele não chama o seu filho pelo nome se referindo somente como Galactus para que ele continuasse com essa crença Reed sabe que poderia até pedir para que Franklin trouxesse Sue de volta a vida mas ele não pode destruir o seu pensamento ou isso afetaria todo o universo se Franklin pensasse que não é o devorador de mundos ele deixaria de ser Galactus deixaria de ser uma força de equilíbrio cósmico ele é Galactus porque os seres acreditam que ele seja assim como os deuses só são deuses porque os humanos os veem dessa forma nesse instante Reed diz que Galactus já poupou outros planetas antes que ele tem compaixão mas isso era mentira só que Reed o faz acreditar que era verdade então Franklin crê que realmente compaixão é um traço do seu caráter e decide não consumir esse mundo mas antes de partir ele consome só o embrião celestial assim ele vai embora deixando seu pai para trás e salvando o futuro da humanidade o planeta terra foi salvo graças a Reed Richards a semente celestial ainda existia nos seres humanos mas Reed sabe como reverter a situação da atmosfera terrestre agora que sabe do que se trata tochas que queimariam por todo o redor do mundo iriam neutralizar as névoas terrígenas acabando com as mutações permitindo a reprodução da raça humana mais uma vez enquanto isso X-51 cansou das atitudes de Uato que desde sempre poderia ter ajudado a salvar a terra mas não o fez ele só vigiava sem dar auxílio assim X-51 entra naquela tela e segue o rastro até encontrar de fato Uato totalmente conectado e ali ele despluga tudo do antigo vigia ou seja o ato além de cego agora fica surdo e totalmente perdido nessa fortaleza que vai se tornar a sua prisão porque não fazer nada em frente a uma necessidade é sim um ato de maldade com tudo resolvido o mundo volta a prosperar e finalmente Reed Richards pode descansar é nesse momento que ele recebe uma visão nesse momento onde seu corpo relaxa surge na sua frente o capitão Marvel Marvel conversa com Reed e diz que ele manipulou Hulk com aqueles sonhos exatamente para que Loki fosse até Asgard onde não interromperia Reed de continuar sua missão de salvar a terra mas acontece que tudo isso que houve com os celestiais é só uma parte do todo ainda tem muita coisa prestes a acontecer e por isso Marvel vai voltar para isso ele precisa que Reed o proteja até que esteja pronto porque ele vai surgir como uma criança o filho de Kismet e de Adam Warlock Reed nesse momento volta a si com Marvel dizendo que Sue está bem e com saudades do seu marido Reed se prepara para a ativação das tochas enquanto o X-51 diz que vai voltar para a lua porque alguém precisa ficar de olho nas coisas mas não como um vigia passivo e sim alguém que olha pela terra para ajudar quando o planeta precise ele não será mais o vigia e sim algo como um vigilante Medusa e os inumanos foram finalmente atrás do seu filho acontece que era aquele cavaleiro negro que estava aos cuidados do capitão Britânia escondido da visão de todos os humanos porque ele era o herdeiro do trono inumano e agora que Luna terminou a sua metamorfose e se transformou numa completa inumana ela podia se casar com seu prometido mas você entendeu porque o filho de raio negro a rejeita o mundo começa a viver essa nova era de prosperidade todos os países se unem para acender as tochas que destruiriam as névoas menos Wakanda que tem uma opinião contrária quanto a isso e não desejava reverter as mutações do seu povo nos Estados Unidos é o capitão América quem acende a tocha que vai libertar os seres humanos dessa mutação forçada a raça humana deve mudar sim mas conforme a sua própria necessidade a humanidade existe não como manipulações de homens como caveira ou de deuses como celestiais cada um deve acender a sua tocha interna e se tornar um ser humano melhor por si só não por uma semente ou por algo pré-definido e é exatamente isso exatamente as atitudes corretas feitas de boa vontade com a sua própria liberdade e evolução que torna cada um de nós em super-heróis e é desse jeito que termina a história quando Alex Ross e Mark Wade fizeram o reino do amanhã na DC a HQ se tornou um sucesso então a revista Wizard perguntou para Ross como seriam as versões dele dos personagens da Marvel naquele estilo ele fez algumas artes exclusivas e o sucesso foi tanto que a própria editora entrou em contato com ele para desenvolver toda uma história com esse conceito surgindo assim a Terra X o roteiro é realmente magnífico um conceito novo e totalmente bem idealizado dá para perceber o imenso grau de conhecimento do universo Marvel para contar essa história a narrativa também é muito boa só que a arte talvez seja algo que incomode algumas pessoas porque as capas do Alex Ross enganam já que a arte interna é bem diferente eu particularmente não acho ruim mas também não acho muito boa a quantidade de sombras com tantos elementos nas páginas acabam confundindo a visão às vezes a HQ é cheia de anexos com textos fundamentais para o entendimento da história como um todo é algo que expande e enriquece muito a leitura só que parar para ler esses textos faz com que a narrativa da HQ seja muito mais travada o que pode ser mais cansativo para algumas pessoas por esse motivo eu aconselho a que você faça duas leituras uma normal com todos os anexos e uma segunda só com a história principal mesmo para entender a agilidade da narrativa os textos são muito ricos trazendo não só um conflito geral mas trazendo também subtextos em conversas que discutem de forma filosófica sobre o que é a humanidade o que é o bem o que é o mal e coisas desse tipo basicamente é uma epopeia desde a origem do universo até um futuro distópico mas que se trata muito mais do que seres com poderes se trata sobre a busca da humanidade e da liberdade um fato curioso sobre Terra X é que muito desse futuro aí realmente foi usado no universo tradicional coisas como Norman Osborn presidente a Thor mulher a cegueira do vigia o casamento do Pantera Negra com a tempestade a explosão de uma bomba terrígena e coisas desse tipo a HQ é um recorte e uma homenagem que revisita muitos pontos importantes de toda a história da Marvel mas como eu disse antes se passa num futuro alternativo e todos os conceitos apresentados aqui devem ser considerados só nesse mundo para a Terra catalogada como número 9997 nada disso deve ser levado como oficial para o universo tradicional da Marvel a Terra 616 como por exemplo a semente celestial nunca foi mencionada na cronologia Terra X foi tão bem recebida que acabou se tornando uma trilogia tendo sequência em Universo X e depois Paraíso X só que na minha opinião nenhuma delas se compara a esse primeiro volume só que para falar mais sobre isso quem sabe é história para outros vídeos então é isso se você ainda não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like se você gostou me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu e até mais e até mais e até mais e até mais